O meu nome é Gustavo e hoje a gente vai falar um pouquinho de uma empresa que provavelmente vocês já ouviram falar, a Faber-Castell. Bom, junto com a Lara e com a Ellen, nós todos somos alunos do Proed de Licenciatura, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da Faber-Castell. Vamos começar pela origem então. Havia um empresário alemão chamado Kaspar Faber, um grande visionário, um homem muito inteligente, que ao lado de sua esposa Maria e seu filho Wilhelm, eles vão começar o que será um dia uma das maiores empresas do mundo. Essa pequena empresa, construída na província de Sten, próxima a Nuremberg, vai se tornar uma empresa moderna de grande porte. Filho de Kaspar Faber, Anton Wilhelm, ao lado de sua esposa, vai enfrentar situações muito difíceis na empresa, problemas econômicos enormes. A grande inteligência de Anton Wilhelm, Lothar von Faber, da quarta geração de sucessores da Faber-Castell, vai conseguir manter a empresa e ascender a nobreza graças ao seu grande sucesso econômico. A empresa, ela finalmente começa a ganhar fama e começa a abrir filiais em outros locais, como em Nova York, por exemplo. Depois nós temos a quinta geração, com o barão Wilhelm Faber. Aqui, como vocês podem ver, nós temos uma fotografia desse barão, ele era um viajante e ele passou pela América e pela Rússia também. Aqui nós temos um fato curioso, somente na sexta geração o brasão da família surgiu. E com a morte de Lothar von Faber, em seu testamento, a única coisa que ele pediu foi que fosse mantido o Faber no nome da empresa. E por último, nós temos conde Roland von Faber-Castell, que administra a empresa pelos próximos 50 anos, na sétima geração. Bom, mas se você parar para pensar, tanto lápis assim e tanto sucesso necessita de muita madeira, não? Como eles fazem com as questões ambientais? Objetivos de desenvolvimento sustentáveis. A Faber-Castell considera decisivos os seguintes ODSs para a fábrica. O ODS-8, que é o trabalho decente e crescimento econômico. O ODS-9, que é a indústria, inovação e infraestrutura. O ODS-12, que é o consumo e produção responsáveis. O ODS-15, que é a vida terrestre. E o ODS-T-13, que é a ação contra a mudança global do clima. Para a empresa, os ODSs 1, 2, 3, 4, 5 e 10 fazem parte integralmente do ODS-8. Metas e progressos. A contínua é o uso estendido dos recursos locais de madeira e uso de madeira certificada. Todos os lápis de madeiras produzidos na Faber-Castell são feitos de madeiras certificadas. Isso faz com que abrange os ODSs 9, 12, 13 e 15. Pláticos e estratégias para os recursos de pláticos alternativos. A Faber-Castell está com prometimento à melhoria ao equilíbrio ambiental no futuro. Fazendo com que aumente a proporção de plásticos reciclados ou de plásticos não convencionais. Aplicando tanto em embalagem quanto ao produto. Isso faz com que abrange os ODSs 9, 12, 14 e 15. A Faber-Castell está com uma meta de reduzir as embalagens plásticas em até 5% ao ano. Isso faz com que abrange os ODSs 9, 12, 14 e 15. Olá, eu sou a acadêmica Lara Barroso Rodan. Faço parte do grupo do Gustavo e da Ellen. E vou falar um pouquinho com vocês sobre o projeto que é Florestal no Brasil. Essa parte, ela fala sobre a preservação dos parques florestais. Ele destaca a preservação do cerrado brasileiro. Projetos atualmente implantados com prêmios e reconhecimento nacional e internacional. Arbores e animais, aqua e solos. O reuso da água, ele é implantado em 2018 na unidade de São Carlos, que fica em São Paulo. É um projeto que busca amenizar o lançamento de fluentes da fábrica com maior capacidade de produtos de lápis, de madeira do mundo. Um ano implantado, mais de 12 mil metros cúbicos de efluentes na rede do município. Pintando um voluntário. É uma ação no Brasil que vai além dos institutos. Tem realizações de ações que vão desde pinturas prediais até doação de brinquedos de Natal para crianças. É um apoio de projetos por meio da lei de incentivo fiscal. Fundação para o Fundo Infantil do Conde Graf von der Faber-Kartel. Fundada na Alemanha em 2001. Objetivo de apoiar o desenvolvimento de crianças desfavorecidas por meio de projetos nacionais e internacionais. Esses projetos são apoiados por Florzinha e Hospital da Missão Wanda. E essas são as nossas referências. Obrigado.